Fala Corujinha, vamos resolver questões de português da Banca Fumarque. Se você gostar deste vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar. Vem comigo conhecer a primeira questão. Em seria uma intromissão descabida do Estado na vida privada? Seria estar flexionado no... Gente, a Fumarque, ela adora esse tipo de questão, tá? De te perguntar o tempo e o modo verbal. Então, aqui, seria, essa terminação ria, ela é do futuro do pretérito do indicativo. Então, aqui, o nosso gabarito é B. Próxima questão. Os termos em destaque são substantivos, exceto em... A gente vai buscar aqui aquela palavra que não é um substantivo, né? Então, aqui, a alternativa A. Cabe ao Estado. O Estado é substantivo. B. Temos aqui, as restrições. Restrições, substantivo. Até porque ela está antecedida de um artigo. C. Momento. A todo momento. O momento, certo? Tantos momentos. Então, aqui, momento, ele é substantivo. E D. Corretas. Tais normas de rotulagem parecem corretas. Aqui, você não pode falar as corretas. Corretas, ela não é substantivo. E nem tantas corretas. Aqui, você pensa em tão corretas. Se coube o tão, uma dica, assim, bem simples em relação a substantivo e adjetivo. Quando for substantivo, vai caber o tanto, tantas, né? Tanta ou tantos. Antes da palavra. Então, aqui, o Estado, né? Tantos Estados. Coube. Perfeito. Substantivo. Restrições. Tantas restrições. Certo? Momento. Tantos momentos. Coube. Agora, aqui, tantas corretas não cabem. Vai caber o tão. Coube o tão é adjetivo. Coube tantas é substantivo, tá? Então, aqui, ó, gabarito de. É a única que não é substantivo. Próxima questão. Os termos em destaque são adjetivos. Aqui, ela já trocou, ó. A gente vai em busca agora de um substantivo. Alternativa A. O uso de tal instrumento deve mirar apenas o consumo. Temos aqui, ó. O consumo abusivo. Não é um consumo qualquer. É um consumo abusivo. Tão abusivo. Você não vai falar tanto abusivo, nem tantos abusivos, né? Tão abusivo. Então, aqui, é um adjetivo. Na B. Conteúdos. Olha só isso aqui. Há determinados conteúdos. Conteúdos. Vai caber aqui tão conteúdos? Não dá. Agora, tantos conteúdos cabem perfeitamente. E B já é o nosso gabarito. Temos aqui um substantivo e não um adjetivo. Na C, ó, infantil. Você não vai dizer tantos infantis, tanto infantil. Você vai falar tão infantil. Aquela criança é tão infantil. Aquele adulto é tão infantil. Coubeu tão, é adjetivo. Os objetivos sociais. Você não vai falar tantas sociais. Você pode colocar aqui, ó, tão sociais. Coubeu tão, adjetivo. Onde não cabe aqui é em conteúdos, que é um substantivo, gabarito B. Quarta questão. Isso se refere a... Aqui, um termo anafórico. A Fumar, que gosta também muito desse tipo de questão. Em aprendi que reparar na felicidade te ajuda a reconhecê-la. Quando esbarrar com ela de novo. E acho que isso foi o mais importante. Então, isso aqui tá se... Tá fazendo referência ao fato de aprender a reparar na felicidade. É o que temos aqui na B, ó. Aprender a reparar na felicidade ajuda a reconhecê-la. Então, isso faz referência a esse trecho aqui. Aprender a reparar na felicidade ajuda a reconhecê-la, gabarito B. Quinta questão. A hiato em... Isso aqui com certeza vai cair, vai estar presente na sua prova. Uma questão sobre acentuação gráfica. Gráfica de preferência sobre, ó. Hiato, tá? Então, aqui. Há hiato em... Unha, não há hiato. Tesouro, também não. Caixa, não. Aqui é de tongo. Agora, em saída, temos o hiato. A separação de duas vogais. Elas vão ficar em sílabas diferentes. Sa, i, i acentuado, né? I, dá. Então, aqui, três sílabas. O i sozinho acentuado de cara. Já sabemos que isso aqui é hiato. A palavra é acentuada pela regra do hiato. Vamos para a sexta questão. Sexta e última questão, né? Há pronome demonstrativo. Ela também gosta de cobrar questões sobre pronomes. Demonstrativo, tá? Na alternativa A, temos ainda assim. Esse ainda é uma conjunção. Conjunção concessiva. Aqui na B, temos tamanha. Tamanha é um adjetivo. Na C, temos todo. Pronome indefinido. Agora, pronome demonstrativo é o que temos aqui na D, ó. Neste caso, se interfere na liberdade de expressão. Neste pronome demonstrativo. Gabarito D. Eu espero de verdade que você tenha gostado das questões. E se gostou, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, arroba paiva, o iu. Cada dia traz uma nova oportunidade para cultivar a gratidão e lutar pelo que se quer. Se ser um servidor público é o que você realmente quer, então acredite no seu sonho e lute por ele. Esforce-se bastante. Insista, persista e nunca desista. Até a próxima. Fui.